Olá amigas, tudo bom? Então gente, na dica da hora de hoje tem uma dica muito legal, muito assim, show mesmo, da hora. Mas antes eu já quero pedir aí o seu like, se você não é inscrito no canal e quero dizer a todos os meus inscritos que eu vou estar fora por uns tempos, vou fazer uma viagem, como vocês sabem, já fiz o vídeo da mala e daí vou assim, na medida do possível, estar frequentando o YouTube, tá? Mas peço que não deixe de comparecer no canal, não deixe de deixar o seu like, o seu joinha, de participar do concurso, tá? O concurso da sexta, do café da manhã, que em comemoração aos 10 mil inscritos, se você não participou, vai lá e participa. Bom, o dica da hora de hoje, gente, sabe, é que esses problemas da gente digitar no celular, a gente sabe que tem uma canetinha especial para a gente digitar. E a boa notícia é que a gente pode fazer uma canetinha caseira. Então eu vou explicar para vocês como é que faz. Tá? Então, gente, a gente vai pegar um pedacinho de papel alumínio e um lápis, tá? E a gente só vai enrolar aqui, ó, tá? Bem enroladinho, bem enroladinho, muito fácil de fazer, né? Depois vai arredondar aqui conforme o lápis, ó, ajeitar bem e vamos testar a nossa canetinha no celular. Vamos ver se vai funcionar? Vamos lá, ó. Olha só. Prontinho, legal. A caneta funciona. Gente, se vocês gostaram, façam aí e experimente. É muito legal. A gente não precisa estar mais com aqueles, quando a gente tem o teclado pequenininho, né? É muito fácil de fazer, muito simples e muito bacana. Então, um beijo para vocês, espero que tenham gostado e até a próxima!